Essa aconteceu com a polícia do Rio Grande do Sul. Homem negro é vítima de tentativa de homicídio em Porto Alegre. Disca para a Brigada Militar e ao chegarem os militares prendem a vítima e não o suposto agressor, que é branco e portava uma vaca. Vai entender, né, o despreparo desses policiais. Eu dei uma facada ali no pincel doce dele. Essa senhora tentou depois de novo. Eu fico aqui no trabalho. Que trabalho não começa, filho? Agora pega a faca. Não, não precisamos pegar assim comigo. Quem está errado é ele. Quem está errado é ele. Dá uma segurada. Dá uma segurada. Não, o senhor pode fazer com a limbo na cabeça. Mostra, mostra, mostra. Mostra pra limbo na cabeça. Mostra pra limbo na cabeça. Mostra, por favor. Mostra, por favor, mostra. Mostra, por favor, mostra. Não, 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 não. Eu vou estar parado, não vai me chamar, no final. Não, eu vou lá. Mas tem que sair de casa. Eu vou parar. Eu vou apagar. Para aí, para aí. Eu estou calmo. Eu estou calmo. Eu estou calmo. Eu estou calmo. Eu estou legal. Eu vou parar. Eu vou parar. Eu vou parar. Eu estou calmo. Eu vou parar agora, gente. Eu vou parar agora. Não me larga. Eu vou parar agora. O cara tenta me matar e você tem que ir para. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Não precisa jogar mais ele aqui. Não precisa jogar mais ele aqui. Olha o cara. Eu estou mal pra cá. Eu vou pegar você, cara. Você está jogado. Não. Você está errado, cara. Calma. Por favor. A gente tentou fazer isso. Calma, gente. Não, mas eu não. Ele tomou uma facada, mano. Eu vou parar o tempo. Eu vou parar o tempo. Eu vou parar o tempo. Eu vou matar ele. Eu não acredito isso aí, meu. Eu vou parar de surdo. Eu vou parar o tempo. Eu vou parar o tempo. Eu vou parar o tempo. É racismo puro isso aí, hein? Eu vou parar o tempo. É racismo puro. É racismo puro. É racismo puro. É racismo puro. Mas ele é vítima, cara. É racismo puro. Ele é vítima, cara. Não sei se vocês sabem, mas quem tomou uma facada foi ele, tá ligado? Quem tomou uma facada... Os policiais foram chamados para atender uma ocorrência no bairro Rio Branco, área central da cidade. A informação era que numa das principais ruas desse bairro, dois homens estavam brigando. Um senhor Branco, que de acordo com testemunhas, estava armado com uma faca e um homem negro, um motoboy. Aí, a brigada militar chegou nesta rua para atender a ocorrência. E a diferença no tratamento dessa ocorrência para as duas pessoas envolvidas é que chamou a atenção das testemunhas que ali estavam.